Olá meninas, tudo bem? Hoje eu compartilhei nas redes sociais, no Instagram e Snapchat, arroba turda beleza três opções de vídeos o quais vocês gostariam de ver no dia de hoje uma foi a mais pedida o qual eu vou compartilhar com vocês, os pincéis favoritos do ano, os pincéis o qual eu mais usei, eu fiquei muito feliz com o print e com o retorno de vocês segundo lugar é sobre o Nelson Demaquilante e será o próximo vídeo, e o outro ficou em terceiro será o próximo também, vou gravar tudo em sequência pra vocês, eu não sou louca dos pincéis mas eu tenho uma quantidade generosa porque já faz um tempinho que eu tô aqui com o blog então desde o início eu compro alguns, vou guardando, ou compro coleção, ou compro um pouquinho unitário, e aí acaba ficando uma coleção bem grandinha, mas eu não uso todos assim no meu dia a dia, eu uso aqueles essenciais, os necessários então eu separei aqui pra poder mostrar pra vocês na ordem de aplicação, pra que assim eu não me confundisse, nem vocês na hora de visualizar começar pela preparação da pele, pra aplicar prime ou hidratante eu aplico com os dedos mesmo, não precisa de pincel, nada disso, em seguida eu aplico a base no rosto, ativamente eu tenho usado bastante esponjinhas pra poder aplicar base, e as opções que eu mais utilizei foi essa daqui da Real Techniques, essa que tem o corte aqui em diagonal, muito macia muito boa pra aplicar, seja base, corretivo deixar o efeito um pouco mais natural, deixar bem uniforme, essa esponjinha eu comprei em uma loja virtual aqui no Brasil mesmo, tem resenha aqui no canal, e eu paguei 30 e poucos reais se eu não me engano, mas usei essa daqui da QVS eu acho que é isso, eu sempre esqueço o nome dessa marca, eu comprei essa aqui foi em farmácia, e gente, ela é muito fofa, ela é muito boa também ela chega a ser até um pouco mais macia mais fofinha do que essa aqui da Real Techniques então são as duas esponjas que eu mais usei pra aplicar base, corretivo no rosto eu não tenho usado o pincel com muita frequência pra aplicar base, mas quando eu uso eu aplico, eu espalho a base com esse daqui também da Real Techniques e o do Fiber, ele espalha super bem, tem um topo macio, quando eu penso a aplicar base com pincel, é sempre essa opção aqui que eu pego em seguida eu sempre venho com pó, mas eu não sou muito de usar pó no rosto todo, eu sempre aplico em áreas específicas pra celular corretivo, então aqui na olheira, no queixo, nessa área aqui que tem mais oleosidade, topo do nariz, espalho com esse pincel aqui de pó facial da Playboy Beauty, é um dos pincéis de pó que assim, eu mais gostei até hoje, por ele ser bem fofo macio, tem um tamanho esse ideal é espalhar, não machuca seu rosto, é o pincel de pó que quando eu uso pincel pra pó, esse daqui que eu escolho por essa maciez, se for fora, dificilmente eu uso língua de gato pra espalhar base eu sinto uma certa dificuldade, a base sempre fica marcadinha com ele, sem contar que a mobilidade eu acho que não é bem bacana, não é muito boa, então às vezes eu esfrego o próprio pincel no pó pego uma quantidade razoável e concentro aqui assim na olheira, ó deixo aqui concentrado e aí faço a maquiagem depois eu espalho, e um dos pincéis que mais usei, seja pra blush ou contorno foi esse daqui da Ocean Femme, número 11 é o pincel de blush com corte diagonal ele é bem fofinho, ele é muito bom, ele deixa o aspecto seja do blush como do bronze bem natural, eu deposito no espalho, nessa posição mesmo a diagonal dele vem daqui de baixo e vem esfumando, e o outro pincel que eu usei muito, quer dizer eu tenho usado desde que eu comprei é esse pincel dual fiber aqui da Playboy Beauty, a Playboy Beauty foi uma marca que me surpreendeu bastante esse ano principalmente quanto esse kit de pincéis deles que é bem emborrachado, douradinho achei que foi muito bem feito esse kit é de qualidade, todos os pincéis são muito bons eu não tenho kit completo, eu tenho quase eu comprei as unidades separadas em algumas lojas é uma marca bem barata pra comparar ela bastante com a Macrylan devido ao seu preço e qualidade e esse daqui geralmente as pessoas usam pra aplicar base ele é dual fiber, pra deixar a base um pouco mais natural pra você aplicar pó mais escuro pó bronze com ele, pra fazer o contorno eu achei que o resultado ficou muito bacana ficou muito natural eu aplico e esfumo assim, ó ele fica muito suave como ele não se concentra muito só deixar sua mão leve e vai esfumando eu particularmente adorei ele pra essa função e ter usado muito outro que eu gostaria de falar com vocês eu acho que já até comentei no vídeo de comprinhas e vocês já perceberam o quanto eu tenho usado ele é esse daqui, que é um pincelzinho eu acho que ele é um pincel da China eu comprei ele na Hair Beauty as cerdas são muito macias eu tô apaixonada porque de fato deixa também um efeito natural você pega só um pouquinho de blush e passa ele deixa o efeito muito leve, naturalzinho na medida eu tô aplicado muito B2, blush B2 da Ruby Rose com ele como ele é um pouquinho intenso, coral acho que fica na medida eu adquiri há pouco tempo mas ele já pode ser considerado favorito porque de fato ele é muito bom pra essa finalidade próximo tópico, iluminador algo que eu uso bastante eu tenho usado cada vez mais quem acompanha aqui já sabe e os pincéis o qual eu mais uso pra aplicar o iluminador primeiro lugar, esse aqui da Macrylan eu já até falei pra vocês que ele é um favorito também pra fazer o esfumado ele não é um pincel redondinho ele tem um cortezinho também diagonal mas ele é bem fofinho ele é muito suave de cerradas naturais eu gosto de concentrar o iluminador bem aqui mesmo na região onde a gente geralmente mais usa nas têmporas e acima da maçã do rosto é só pegar um pouquinho e esfumar você vê que fica concentrado na medida fica muito bacana hoje em dia eu aplico até de baixo abaixo da sobrancelha no topo do nariz com ele porque ele tem como ele não é muito grande não é muito espaçado ele fica na região onde você quer também um outro da Playboy que é pincel pra corretivo ele tem um topozinho assim meio arredondado como se fosse um leque ele é do Fiber bem macio mas eu não me adaptei muito a aplicar corretivo com ele eu uso mais pra fazer pra aplicar o iluminador também ou o contorno do nariz eu pego bem pouquinho do pó bronze e faço aquele risquinho aqui assim bem no topo do nariz eu acho que fica direitinho fica natural não fica tão espaçado tão marcado eu vou pra área assim que pode se dizer sombrancelha e delineador pra quem usa delineador em gel vou mostrar pra vocês essas duas opções aqui de pincel e chanfrado um é esse aqui da Macrylan daquela linha rosada dele se eu não lembro agora o nome o número do pincel é o número 12 eu gosto desse pincel porque ele é bem firme ele não tem a ponta muito grossa então se você quer fazer você quer aplicar delineador em gel você vai conseguir com precisão por essa firmeza dele e sombrancelha também gosto porque ele não é tão grande e eu consigo desenhar na medida preencher nos cantinhos sem precisar preencher todo o sombrancelha em cantos assim mais evidentes outra opção é esse pincel é o pincel chanfrado da Studio KV eu não vejo muitas opções de pincéis dessa marca é mais firme tem um corte diagonal bem pequeno dá um pouquinho mais de firmeza pra você cobrir a sobrancelha deixar ela mais evidente esse só não deixa delineado gatinho muito fininho porque ele é um pouquinho mais grosso que o outro pincelzinho um passo da maquiagem que eu gosto bastante que é pra fazer aquele contorno pra gente limpar as partes que ficavam sujas ou falhadas seja na sobrancelha quanto no batom pra deixar o batom mais desenhadinho mais assentadinho e pra isso eu gosto acho que a melhor opção é usar um pincel bem mais firme e esse daqui é uma opção que eu uso muito seja pra desenhar aqui os lábios que é esse daqui da Macrylan ele não tem número infelizmente pra falar pra vocês mas ele faz parte de um kit da Macrylan ele é um pincel de cerda sintético ele é bem firme e por último não menos importante é o procedimento na área dos olhos pra aplicar sombra pra fazer esfumado eu particularmente não uso muito os pincéis pra área dos olhos assim pra aplicar sombra em creme pra aplicar sombra em pó mas o que eu mais uso é pincel pra esfumar que tem um topo arredondado pra você fazer o esfumado marcar o côncavo mesclar os tons de sombra e o dedo mesmo quando eu quero aplicar uma sombra um pouquinho mais clara aqui pra dar uma evidenciada na pálpebra móvel e o mais favorito sem dúvida nenhuma é um pincel assim que foi muito caçado e finalmente encontrado que é o 15 número 15 da Vood usei muito porque ele encaixa perfeitamente aqui no côncavo ele esfuma bem então esse aqui de fato foi o que eu mais usei junto com esse daqui que eu comprei na Hair Beauty não é igual o número 15 da Vood ele é reto com topo um pouco arredondado muito macio e essa maciez dele faz com que dê pra espalhar um pouco melhor as sombras então ele é bom também pra depositar um pouquinho de sombra escura no canto externo ou até pra poder esfumar a raiz dos cílios inferiores eu acho que é muito bacana é um pincel que ele é bem versátil então na área dos olhos esses dois foram os favoritos que eu mais usei de fato então foi isso meninas vídeos de pincéis favoritos do ano pincéis mais usados eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem ligadas que já já eu libero pra vocês as outras opções de vídeo que foram mais pedidas lá nas redes sociais se você ainda não segue toda a beleza segue lá Snapchat, Facebook, Instagram arroba tudo beleza sempre comento com vocês lá alguma novidade aviso quando vai sair vídeo então conto com a ajuda de vocês com relação aos temas dos vídeos aqui eu fico muito feliz quando vejo o retorno de vocês que assim eu publico o que vocês de fato querem conferir eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo já sabe clica aqui no gostei pra saber que você gostou se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e não se esqueça de comentar aqui com a gente qual foi seu pincel favorito do ano qual foi aquele pincel que te surpreendeu que você mais gostou que você indica pra suas amigas indica pra gente também deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber já foi isso eu vou ficando por aqui grande beijo fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau